Oi! Turma! Turma! Pessoal, sente na pontona que lá vem a história. Pessoal, vou contar uma história aqui. Eu fui fazer um serviço numa chácara aí e tinha um rio para atravessar para o outro lado, só que tinha uma ponte feita artesanal. O cara fez um monte de varinha assim, sabe? Aí o trem amarrado lá, só que você vai andando aquele negócio ficando assim, ó. Puta, um medo de cair dentro da porra. O rio meio fundo. Eu não sei nadar. Aí vou lá pegando aqui, pego ali, ia ter conseguido. Lá pra cá, pessoal, puta, a correntinha estava muito forte, aí que a água subiu. Estava bem próximo do negócio. Eu fiquei com medo de atravessar. O cara, não, não pode atravessar, não tem nada, não. E o negócio todo molenga, assim, ó. Passou um apuro do caramba. Aí, eu acabei de passar de um riacho que ele jogava dentro do rio, assim. O riacho veio trazendo um filhote de passarinho, de pássaro, todo molhado. O bicho parecia um esqueleto, assim, todo, assim. Quando eu vi, é um filhote de quero-quero, daqueles quero-quero. Todo molhado, todo ensalpado. Aí eu peguei, assim, puta, e o bichinho gritando. Então, daqui a pouco, levei a mãe. Viu ele piando, levei a mãe gritando, gritando. Só que ele estava todo molhado e a água estava levando. Eu tive que socorrer. Peguei ele, aí tem um pano na bolsa lá, sequei ele, sequei, sequei. Eu não tinha secador, sequei com pano, sequei tudo, sequei bem sequinho. Depois levei e a bicha lá querendo me pegar, os dois, pai e a mãe. Aí, é só que na hora de socorrer, para não caírem do rio, eles não conseguiam salvar, não. Porque a água vinha com a correnteza forte. Eu fui e peguei. Aí, depois que sequei tudo ali, ela deu uma ajeitada e levei para lá. Aí, a mãe e o pai querendo me catar, gritando atrás. Aí, tem um mato lá dentro, assim. Eles gostam muito de grama, né? Um gramado amplo, assim. Eu fui lá e soltei ele. Aí, fiz assim, para ele não vir para cá. Ele correu para lá. Aí, o pai e a mãe acompanhou e tinha mais outro. Só que o outro estava seco, estava... Era pequenininho, assim, mas corria bem. Atrás do pai e da mãe. Aí, saiu lá. Aí, a família ficou segura. Porque ele ia jogar dentro do rio e ele ia morrer afogado. Porque ele já estava todo molhado. Não conseguia mais levantar. Estava fraco já. Já estava bem debilitado. Certo, pessoal? Essa foi a história. Eu salvei. Eu quero, eu quero. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Fui!